Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Carlos Araújo e esse é o Comex Blog. Aqui a gente gera conteúdo para te ajudar, para levar a sua carreira, o seu negócio para um outro nível. As minhas convidadas hoje são Amanda Goulart e Natália Mamed. Ambas trabalham com vendas internacionais, longa experiência no setor e que veio aqui hoje para dividir com a gente como é que isso funciona na prática. Primeira Amanda, nossa convidada. Tudo bem, Amanda? Tudo ótimo, ótima tarde a todos. É um prazer estar aqui, dividir. Eu adoro essa palavra. Sempre muito bom, obrigada. E você, Natália? Tudo bem contigo? Tudo bem, Carlos. Obrigada novamente pelo convite. Muito bem. Amanda, a gente quer falar aqui sobre a profissão de vendedor e principalmente vendas internacionais. eu já começo uma pergunta para você. Antes da gente conhecer como isso funciona na prática, quem é a Amanda na fila do pão? Muito bom. A Amanda, primeiro, ela é uma mãe e agora mãe solteira, divorciada, uma voluntária e uma uma jogadora de vôlei e uma batalhadora. E nesse momento, né? Nós estamos nesse home office, mas eu já sou uma home office há muito tempo, né? Só que agora, 24 horas com um assistente. gente. Enfim, é... Basicamente é isso. E Amanda, conta um pouquinho pra gente a sua trajetória, assim, no comércio exterior mesmo, na área de vendas. Como que você começou a trabalhar com isso? Conta o seu histórico pra gente. Ok. Então, é... A verdade, vendas, vendas, foi na Itália. Eu era gerente de um centro fitness, né? Eu morava em Londres e foi pra Itália passar um tempo. E lá foi a minha primeira profissão de vendedora, aonde eu tive o privilégio de estar com uma equipe da Life Fitness e fazer técnicas de venda, desenvolver tudo com o método do Friedman. E por coincidência maravilhosa, quando eu voltei pro Brasil, essas técnicas de vendas eram empregadas no meu novo cargo, que eu fui gerente da Vivara. E lá, eu sempre carrego esse meu espelhinho, que agora ele não está aqui. Ah, ele tá aqui. Aonde? A técnica de venda do telemarketing, né? É a gente tá se olhando, mesmo de pijama, a gente tá sorrindo. Isso aí, sempre. Isso. Depois da Vivara, um grande cliente que foi comprar uma joia, e por isso que eu falo, uma das grandes técnicas, da minha vida, é vendendo você, nesse bate-papo com esse cliente, descompromissado, como eu falava italiano, ele é um italiano, e ele falou, Amanda, você tem que vir pro ramo da pedra, porque você fala italiano muito bem, inglês muito bem, você é uma ótima vendedora, e vem pro nosso setor. E ele me aconselhou, eu fui pra Zuc, dentro da Zuc, de novo, né? A gente sempre acha que as pessoas, muitas vezes, não estão te observando, mas estão. E um grande cliente, assim que eu saí da Zuc, também me chamou pra trabalhar. E aí eu fui pros Estados Unidos, e passei a ser a compradora, né? Eu fui pro lado de lá, aí fui pro tapete vermelho, né? Compradora, de 40 contêineres por mês. E depois de 2009, eu fui pra Tenex, que também foi por referência, como, né? A prática, como eu sempre digo, as pessoas te indicam, né? E observam. E da Tenex, eu fiz ainda um curso de coaching, né? Pra me atualizar nesses relacionamentos e aprender coisas novas. E de lá, eu venho sendo, junto, um freelancer, uma representante. que eu faço um pouco de vendas e compras, intermedio relações internacionais, já há mais de 20 anos, né? E atualmente, além desses freelancers que eu faço, sou inspetora de contêiner, compradora, e eu também estou num part-time com a Stonecash, que é uma plataforma no ramo de pedra, específico dessa indústria. Você, desde sempre, tem o DNA de vendas. Por tudo que você já fez, já passou, em todos os momentos, você enxerga vendas em tudo aquilo que você está falando. E como a rocha é um setor, que eu chamo um setor de venda complexa, porque ninguém compra ou decide a compra com uma foto do celular. A cor, que pra um é verde, pra outro é preto. Eu trabalho com exportação de rocha na área operacional, e pra mim as cores são todas as mesmas. Quando eu decidi colocar a bancada na minha casa, eu escolhi o preto. E aí ele me disse, mas qual preto? Eu falei, tem? Não, esse é o São Gabriel, esse é o mais aberto, esse é o mais fechado. E eu não consegui enxergar nada daquilo. Então, é uma venda de especialidades. E aí, quando essa venda é uma venda de especialidades, quem está pelo lado de cá, precisa conhecer exatamente como funciona do lado de lá. E aí eu encaixo a pergunta pra você. Se você tivesse alguém batendo na sua porta hoje, dizendo que tem um excelente produto, que você identificou que esse produto é sim um produto preparado pra exportação, qual a principal estratégia para a captação de novos negócios que você daria? Por que eu estou perguntando isso? Porque todo mundo olha só os Estados Unidos. Sabe, eu quero vender pros Estados Unidos. Mas não é só lá que vende. Como é que você sentaria para captar novos clientes para esse produto no ramo de granito? Olha, como a gente, na verdade, vem... Esse setor veio crescendo. E nas feiras, logicamente, a gente conhece, as feiras internacionais, alguns contatos. Esse é o melhor. Quando você consegue ter uma proximidade pessoal nessas feiras pelo mundo afora, você vai fazendo approach e conhecendo os outros países que são inúmeros. Só pra ter ideia, hoje na Stonecast, nessa feira, teve 114 países. E a língua, graças a Deus, o inglês, ele vai muito bem. Então, eu uso referências de pessoas que eu conheço do lado da Itália até a China. As minhas referências foram através de pessoas que eu perguntei e me referenciaram. Também, você hoje, essa ferramenta muito usada, é colocar mesmo, procura por distribuidores de pedra naquele lugar, naquele país especificamente. Mas, até então, a gente tinha feiras internacionais, que eu frequentava, três internacionais por ano. Agora, não é mais possível, né? Por esse período. Porém, as referências das pessoas que você conhece, dos países que você já conhece. E o Google é uma grande ferramenta. E depois, é só ligar, né? Com um belo sorriso, você vai tomar um monte de telefonada na cara, mas não tem problema. Nada como um bom networking, né? É, é isso. Uma boa relação. Tentar fazer um resumo disso, que eu achei muito interessante. Quem está nos vendo e ouvindo, ou trabalha, mas também tem gente que quer conhecer como funciona isso. Então, você começa pela rede de relacionamentos que você criou fazendo visitas em loco. Nesse momento, enquanto a gente grava esse conteúdo, não está sendo possível. Mas essa não vai ser a realidade do mundo. A realidade do mundo vai continuar sendo cara a cara, porque as pessoas compram de outras pessoas. Ninguém compra do CNPJ. Então, assim, tem uma frase muito legal de um escritor americano que fala 100% das empresas são pessoas. Não existe o CNPJ ali, o CNPJ que vende. Então, você falou que fez relacionamento em loco. A partir disso, você negociou com essas pessoas e também foi criando outras referências, o que é a prova social. A gente já falou isso num vídeo anterior. Ou seja, pessoas que relacionam e indicam você. Você também juntou esses dois pontos. Foi para a ferramenta para achar informações públicas. Os principais dealers, os principais distribuidores. Para chegar ao quarto ponto, que o vendedor sabe fazer. E se não sabe, tem que aprender. Que é o cold call, que é a ligação. É um não, dois não, três não, quatro, vinte, cinco. Até alguém chegar e dizer assim, tá legal, eu quero ver, quero ver o seu produto. Resumindo, são esses quatro pilares, né? Sim, com certeza. É uma soma. Mas eu falo que, para mim, eu sempre penso no relacionamento. É a maior riqueza que nós, seres humanos, temos. Em todas as vertentes da nossa vida. E relacionamento é você ser, é você vender você. O tempo todo, as pessoas te julgam de fora. Quanto melhor você é a cada dia, competindo com você mesma, né? Eu sempre tive esse, vamos dizer, eu acho que é um talento. De querer ser melhor mesmo, a cada dia. Um pouquinho, né? E eu nunca fico olhando muito para o lado. Eu tive algumas coisas com equipes por causa disso. Porque eu só seguia para frente. Eu não queria saber o que você estava fazendo, quais as metas você estava fazendo. Eu achava que conquistando bons relacionamentos, não pensando em dinheiro, eu ia para conhecer as pessoas, eu ia para me vender como uma pessoa, um ser humano bacana, agradável, que as portas vão estar sempre abertas para mim, mesmo que chegue para bater um papo. E acaba, como eu falei para você, toda a minha carreira profissional foi referência e indicação. A gente vê, Amanda. A gente consegue perceber, né? Eu já te conheço há muitos anos, né? Mas quem está te conhecendo agora, está vendo como você é comunicativa, que você tem essa desenvoltura. Então, mais importante, assim, quem trabalha na área de vendas internacionais, qual o perfil que você traça para uma pessoa dessa, Amanda? Olha, mudou um pouco. Olha só, vou falar rapidamente. Quando eu entrei, ainda era todo mundo empregado das empresas nas indústrias. Fala para a gente há quantos anos que você está nessa área. Carteira há 21 anos. 21 anos. Então, era a carteira assinada. Logo que eu estava na Azuc, uma grande visionária, né? Eles começaram a nos transformar, nos obrigar a sermos CNPJ. Saiu todo mundo da estrutura e foi ser independente. Aí, o que aconteceu? Lógico que a nossa experiência conta. Eu hoje, eu conheço, sei lá, 3 mil nomes de pedra. Eu vou o mundo todo, porque eu trabalhei numa empresa americana de 40 containers. Ela fazia 40 containers só do Brasil, fora da África, da Noruega, da Turquia, de tudo quanto é canto. Então, o conhecimento é importante, né? As habilidades são desenvolvidas, mas a mudança, né? Que a gente teve que se submeter de ser um CNPJ. Você só vai ganhar o que você produzir. E isso eu comecei há 18 anos atrás. Há 17 anos atrás, né? E dali, muitos jovens, né? As preferências das empresas por homens. Por eu ter sido solteira muitos anos, né? Isso me facilitou, porque eu viajava o mundo inteiro, o ano inteiro. Eu não tinha, né? Aonde parar. Então, esse perfil do vendedor de exportação, não tem como. Tem, já na entrevista, você, eles querem saber quantas vezes você pode viajar pra fora do país. Ficar lá 20 dias, ficar lá 30 dias. Então, não tem como, né? Pra algumas estruturas familiares, a mãe se ausentar e até o pai, talvez. Enfim. Então, são jovens que não estão nem aí pro não, que enfrentam, que batem na porta, toma não, e capa de pau, enfim. E traz a sua espiritualidade. O Brasil, nós temos um grande, grande privilégio, prestígio. As pessoas nos recebem bem. Muito diferente de muitos países. Eu lembro que um árabe lá no Big Five Show, que são os cinco Emirados, né? Os cinco países que fazem parte dos Emirados. Ele chegou pra mim e falou, Amanda, eu só recebo você, ou alguns brasileiros. Por quê? Os alemães, eles falaram, eles são muito frios, eles não querem nem conversar. Eles chegam, abrem uma maleta, mostram as malas e falam, né? Tipo, você não falou de contêiner, aliás. Você nunca falou de pedra. Você falou, você queria saber de Alá, você queria saber do deserto, por que que tinha oito anos que não chovia, você tem que vir pro Brasil tomar chuva. Então, assim, como é que é a sua família? E isso que eu falo, você se preocupar com a pessoa, querer conhecer sobre a cultura dela, isso é uma grande chave do relacionamento. E eu tenho ele há 20 anos. Ele me liga pra saber como eu estou, como a minha família está. Me ligou semana passada, até chorei. Foi isso. Amanda, falando de técnicas de negociação, você já falou em conhecer pessoas, falar de pessoas, em primeiro criar um elemento, uma conexão, pra depois, efetivamente, você falar de negócios. Mas chega um determinado momento que tem que ter uma técnica. Isso não pode ser intuitivo. Sim. Intuitivo, assim, eu faço o que eu bem entender. Fala pra gente dessa técnica, pra quem está nos vendo e ouvindo, qual é o seu superpoder pra fechar uma negociação? Gostei. Bom, pelo privilégio de falar inglês, eu acompanho técnicas de venda há anos, de todo mundo. Desde Harvard, que você joga lá, Five Steps to Negotiation to Close a Difficult to Negotiation, e palestrantes do mundo inteiro, né, porque eu também sou uma palestrante na empresa Selecta, como vendas de alta performance. E o que pesa, muitas vezes, o próprio mercado, te dita algumas regras de valores, de preços. Tem os clientes que são preço, que trabalham com produtos que chegou ao bottom line, né, e não tem como. Muitos materiais, que antigamente, na minha época, nosso lindo Ubatuba, que é um material só brasileiro... Ia falar dele agora, que muitos chamam de butterfly. Ele valia nove dólares. É. Hoje, tem gente que me oferece a um dólar e oitenta. O pé, tá? Square feet, né? Então, não tem como você chorar. Não dá mais. Chegamos em 2009, com a crise, o dólar valorizou muito depois, e as pessoas faziam a conta ao contrário. Era quatro dólares? Eles pensavam, vão receber o dobro agora? Porque era dois reais o dólar, passou para ser quatro. Então, faziam a conta para baixo, o Brasil começou a baixar e não teve mais volta. Não teve. Mas, com a descoberta dos quartizitos, que tem alto valor agregado, ali sim, ali o que você aplica? Apesar de termos seis, sete compradores desse material especificamente, a sua confiabilidade do cliente, a sua inspeção, a sua, vamos dizer assim, ele já sabe que o que você está falando é verdade, a informação sobre aquela pedra, você inspecionou, ela está perfeita, pela foto, pela filmagem também. E a gente dá um vai e vem do win-win, que é ganha-ganha. Ele sabe de todas as minhas condições. Eu sou uma vendedora e que eu ganho comissão. Está muito claro. Eu não posso sem ganhar nada, mas eu quero que ele ganhe também um desconto bom, ou que ele possa, em algumas condições de pagamento, porque entram várias condições nessa negociação, nesse bate-bola, que é prazo, o container cash against document, que é dinheiro no documento, quando você embarca o container, você recebe o documento, aquele passa a ser dele, e ele paga. Essa negociação, que vem sendo muito mais praticada desde 2009, é uma negociação até, entre aspas, tranquila. Agora, a gente percebe realmente que a negociação não tem, hoje, pelo meu perfil e pelo meu perfil de relacionamento, grandes dificuldades, porque você já criou autoridade daquilo que você está dizendo, e tem a lei da escassez também, o bloco é sempre uma natureza única, e que aquela beleza dos super exóticos, dos exóticos, às vezes só vai ter naquele, se você não quer, vai ter alguém que vai querer. Então, a gente, eu tenho focado sempre nos materiais de alto valor agregado, pra eu ter uma margem, pra eu ter uma tranquilidade, poder ganhar 100, mas eu cansei, e eu digo pra vocês assim, é uma prática constante minha, eu até apresento empresas, apresento material, e não estou preocupada de ganhar sempre a minha comissão, muitas vezes, eu deixo de ganhar, eu falo, tá bom, vocês conseguiram fazer um bom negócio, quando é material que tem margem menor. Até isso, só pra manter os relacionamentos e as portas abertas, porque tem vendedor que pede orçamento, cotação, e não recebe. Agora, pra mim, eles mandam. É uma relação de confiança, né, Amanda? E a gente vê assim, que com cada nacionalidade, cada cliente, tem a sua particularidade, eu sei que você já lidou aí com compradores do mundo inteiro, mas é uma grande dificuldade você entender isso que você falou, da carta de crédito, o chinês já lida com cartas de crédito, que o americano não trabalha com cartas de crédito. Então, uma das habilidades, né, desse conhecimento técnico do profissional é saber da parte operacional também, né, Amanda? O vendedor, ele não pode ficar só focado falando aqui do vendedor internacional, ele tem que saber do backstage também, né? Como que as coisas funcionam por trás. Amanda, e quais são os canais e ferramentas que você utiliza? para fazer pesquisa, para fazer prospecção, mas, principalmente, além só da internet, tem alguma ferramenta que você não larga dela no dia a dia que vai te ajudar? Você já falou de uma plataforma, a gente vai falar dessa plataforma, mas quais outras tem? Hoje, não tem recurso mais rápido, né, você encontrar nomes novos, porque a mudança hoje de abrir um negócio e fechar até nos Estados Unidos foi muito grande. Tem players, né, empresas nos mercados que desapareceram, nunca mais voltaram. Tem outras que se reinventaram, tem outras que têm duas ramificações, né, a fabricação e a distribuição para poder dar conta, né, do mercado, porque as margens, como eu falei, diminuiu para todo mundo, né? Então, a gente tem sempre que participar das feiras, continuar buscando agora com esse recurso que você convida o cliente, liga para o cliente ou manda um e-mail, né, tem mailings também. Eu já usei conjuntamente contatos de clientes que meus amigos me passaram, que eles fizeram visita, nós trocamos e dividimos comissões, eu tenho acesso, como eu falei, a muitas empresas, então, não tem gente que liga para mim e fala, Amanda, você consegue o preço desse material na empresa X? Eu consigo, eu falo assim, e por isso que eu falei, eu deixo minhas portas abertas, eu não fico agarrada a nada, então, tipo assim, não, se não for assim, eu não faço. Não, eu faço. Nós temos sempre uma maneira de ganha-ganha, né? E em vez de o outro ganhar, a gente abre uma possibilidade, se o cliente fechar, ótimo, mas é nas buscas pela internet, elas são constantes, porque as empresas estão abrindo novos, novos nomes, né, de pequenos, médios, distribuidores, e fabricantes que estão ficando grandes, tem sempre, tem muitos, muitos fabricantes que são muito maiores do que distribuidores. Então, a gente tem que estar sempre atenta aos novos, né, que estão surgindo no mercado. Eu falo que nessa área de vendas, a gente tem que se reinventar todos os dias, né, porque surgem uma plataforma, surgem, como você falou, empresas, e surgem também, como você bem mencionou, a questão das feiras online, né, as feiras que até então eram presenciais, hoje em dia, estão se tornando, migrando para o digital, e aí eu sei que você participou recentemente, né, da Stonecast, aí eu queria que você contasse um pouquinho como foi a experiência, se foi proveitoso, se vocês conseguiram realmente ter sucesso, foi a primeira edição, né, Amanda, dessa feira, da Stonecast? Exatamente, exatamente. Então, a Stonecast nasceu na Itália com investidores, né, founder, criadores e investidores ingleses e italianos, que tem 35 anos, né, nasceram dentro da pedra com seus pais, lá dentro das pedreiras de Carrara, enfim, e que são pessoas sérias, mas a mente, né, à frente. E, desses dois anos, eu confesso para vocês que exatamente nesse ramo, por ser pedra, as pessoas, a grande maioria, está na idade da pedra, e pensa somente que só existe um formato, né, então, até, até então, a minha venda dessa plataforma, porque eu sou a vendedora, sou Brasil, eu sou do time Brasil, só tem eu aqui. Eu ouvia muitos, ah, não, isso aí é para o futuro, isso aí é para o futuro, isso aí é para o futuro. Porém, né, desde janeiro, eles, é, perceberam, porque começou exatamente na Itália, que as feiras iam ser todas canceladas. E o time se uniu fortemente, juntaram mais investidores, e começaram a criar o que fomos, fomos, assim, os primeiros no mundo a fazer. Por quê? A maior feira, uma das maiores feiras, a Coverings foi cancelada, Xiamen, China, foi cancelada, e Verona, certamente, será cancelada, né, porque é aglomeração do mundo inteiro, tem que abrir as portas para todo mundo, para todo mundo poder participar. E aí, eles, quando o meu chefe me ligou e falou, nós vamos lançar uma feira, e é todo mundo assim, como é que é isso, né? Então, eu tinha que explicar, e ainda bem, né, que as pessoas, por estarem fazendo o isolamento, estão fazendo esse tipo de chat aqui com as empresas, com o time, com o dono, com, né, os CEOs de lá, de cá, tem empresas que têm branch na Europa, nos Estados Unidos, e na China, né, empresas brasileiras. Então, depois de um treinamento, que a plataforma, ela já tem, vamos dizer, mais de 3 mil usuários, que você entra, você vê as pedras todas, do mundo todo, você tem um account, você tem que ser um convidado, ou você é um vendedor, um supplier, ou você é um comprador. E como eu convido, né, como eu convidei muitos americanos, ele é um fabricator, ele tem um tipo de account, que é um fabricante, né, e tem o distribuidor, que ele compra volumes, compra containers, né, e tem um outro tipo de account. Tem os arquitetos, tem todo mundo dessa indústria, construtores, contractors, né, que contratam trabalhos e obras, né, vamos dizer. Então, esse povo europeu e muitos americanos já estavam usando, pesquisando e tal. Agora, com essa vinda da feira, três dias, uma feira real, onde você vai ser convidado, você vai ser convidado para entrar numa feira normal, você tem um convite, tem um número, você foi convidado pelaquela empresa, você vai poder abrir a salinha, exatamente como está essa daqui, e vai ser recebido pelo vendedor, olá, bem-vindo à nossa feira, né, apresenta os materiais, é uma grande novidade. Como todo mundo falou assim, meu Deus, como vai ser essa feira? Mas tivemos uma adesão muito grande, 30 mil visitors. Vamos enviar. Em três dias. Muita gente. Muita gente. Do mundo inteiro, né, Amanda? Só para eu dar um exemplo, 114 países registrados, porque cada um que entra tem que se registrar com o seu e-mail de que país, né, e o que ele é, certo? E alguns business foram fechados já nessa feira, uma empresa brasileira teve 250 visitas. Ela montou uma equipe, tem muitas empresas que se prepararam bem, né, que é, cada um na sua casa, o seu seu perfil, tem o problema do fuso horário, né, como você sabe, a Itália estava fechando, indo dormir, nós estávamos aqui trabalhando ainda o Brasil, mas os americanos já estão acostumados com isso, o fuso horário da Itália é um, eles falam até uma da tarde. quando nós estávamos terminando, a Califórnia ainda estava entrando e falando, porque tem um fuso horário bem diferenciado, né, seis horas para trás, enfim, mas já estão todos nós habituados. A única diferença é que cada um está na sua casa, né, e aí entra filho, às vezes, você tem que ir ao banheiro, faz parte, e não tem ninguém no estande, mas foi incrível, tantos feedbacks interessantes, engraçados, né, e muito rico, mas é um aprendizado, nós estamos experienciando juntos essa educação de receber um cliente online, porque não vai ter feira tão cedo, e trazer esse calor humano novamente, dentro das possibilidades de um vídeo, e aproximar as relações, que são as coisas mais importantes que a gente tem, a maior riqueza. Pois é, eu estou aqui no site da Stony Cash, tem 1.100 membros ativos, 9.711 materiais selecionados, 3.987 embarques inspecionados, e 168 mil dólares de operações inventários online, ou seja, para um site de materiais, essa é uma realidade que 200 anos de comércio nunca se teve, é a primeira vez que está se tendo, já dá para dizer efetivamente que é um sucesso. Mas aí, falando do mundo prático, eu quero comprar um material, eu sou um construtor, um projeto, um arquiteto, cheguei ali, selecionei, como se dá o processo de escolha do material pelo cliente, ele quer ver, tocar, qual é a experiência do cliente, o touch, de quem tem que ir lá para saber como é que isso acontece? Então, a nossa equipe, eu sou a inspetora do Brasil, eu sou os olhos dele aqui, entendeu? não sai nem um container, nem na Itália, que eles também são inspetores há 35 anos, sem ser olhado, certo? Então, o touch que hoje não é possível, que até janeiro era possível, até na feira de fevereiro aqui de Vitória, teve a vinda de clientes ainda, né? Então, com certeza, isso é o ideal, em que ele possa vir ele mesmo ver, mas já existem há 20 anos clientes que têm os seus inspetores nos países aonde eles têm os olhos deles exclusivos para ele. A Stone Cash não tem exclusivo para ele. No momento que ele fecha, ah, ele gostou, ele vai receber uma cotação, não é todo mundo que tem acesso à cotação. Lembrando, a sua account, você tem que ser um membro como wholesaler, distributor, porque quando você entra e se registra, a plataforma sabe quem você é. Você é uma pessoa física? Você é um arquiteto? Você não tem acesso a preço? Nós vamos te passar o preço pelo seu distribuidor mais próximo, pelo seu contato. E a inspeção é feita, então, pela nossa equipe, tem gente até na Austrália, tem na Inglaterra também, e tem nos Estados Unidos, e o negócio fechado, o apagamento é cash, por isso ela chama Stone Cash, então o preço dela vai chegar no no bottle, porque a gente não tem ganho, né, a gente tem hoje um percentual mínimo para tanto o inspetor, os serviços serem pagos pelo cliente que está comprando, mas são ínfimos, perto, né, do serviço, do conceito que estamos ali para servir. É como se fosse o Booking, né, o Booking está ali para te mostrar tudo o que tem no mundo inteiro, todas as opções. Então, o Botafogo realmente reúne, né, todos os principais vendedores. Desculpa, fala aí. Eu escolho, acerto, tem alguém fisicamente, dependendo dos locais, eu estou vendo aqui Inglaterra, Itália, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, alguém vai lá, vai inspecionar a qualidade, o que os inspetores já fazem antes do container ser estufado, está lá no cavalete, e a plataforma de alguma forma dá segurança à transação, ao material, com o nível de qualidade para inspeção localmente, naqueles lugares que ela atende. Exatamente. Mas o que eu quero trazer é assim, quando eu falava de Stonecast, era um futuro, e de março para cá se tornou obrigatório. Nossa. Então, a minha venda, a minha venda facilitou, eles começaram a me procurar. Como funciona, Amanda? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, nós vamos entrar também, a gente quer experimentar, vamos ver o que vai dar. É a primeira-feira, a gente não perde nada, nem ganha nada, vamos aprender juntos. E muitos, quase que 99%, se surpreenderam com os resultados. Até nós, porque a gente não sabia o que ia dar, o que deu. Participar do site não é caro, 25 dólares para comprador por mês, 100 dólares para distribuidor, 250 dólares para supplier. Não é, não é nada... É bem acessível. É bem acessível por mês. Com certeza. Para você ter acesso ao mundo inteiro, né? E a Luana, essas vendas que a StoneCash, na verdade a feira, né? Que a StoneCash patrocinou, que ela organizou. É, ela chamou de Smart Fair. Ah, Smart Fair. É uma feira esperta. Smart. Essa foi o nome da feira organizada pelo pessoal da StoneCash. Ela teve o mesmo intuito de outras feiras normais, assim, mais para promover o produto? Ou de fato vendas foram fechadas aí durante a feira? Como toda feira se repetiu. A feira é relacionamento, é encontros, é... É, exatamente. É você ver, vir ver a minha empresa, vir me ver, né? Muitos... Eu sempre falo assim, ó, você não precisa de querer procurar material, não. Você vai lá me ver. Eu sempre fiz isso. Eu quero te ver. faço questão de te encontrar. Como é que você está? Vamos lá para a gente se encontrar. Enfim, os negócios, eles vão acontecendo durante, aconteceram, mas é um percentual ínfimo, perto das visitas. E, na semana seguinte, prolongam feiras. Um container que começou, ele só vai terminar daqui a 15 dias. Um container que está sendo produzido, né? Um material que não saiu o bloco ainda, enfim, na pedra tem os timings da produção da natureza, né? Mas, é como eu falo, você planta hoje, né? Você aparece com a sua logo lá, sem pretensões, como muitos fizeram, e, como eu disse, surpreenderam, abriram relacionamentos na Turquia. Porque, assim, você não vai numa feira lá no fim do mundo. e eles estavam lá. Eles falaram, ah, legal, adoro o Brasil, vou lá entrar no Brasil. E vai entrar naquela empresa, vai conhecer quem eles são, o que eles têm. Então, foram experiências incríveis e que não é mais o futuro. É o presente. Mas, em termos de estatística, assim, quais foram as principais nacionalidades participantes da Stancast? Ah, não tem como. Não tem como. muito... Não tem como sair. É a Itália. Itália, tá. Ela é a fundadora da pedra no mundo, né? Lá que começaram as pedridas, né? E, nos Estados Unidos, e, Inglaterra, sempre são percentuais menores. China, e ali, adjacências, são... East Europe, né? E outros paizinhos tiveram as visitas, países menores, uma ou duas, super interessantes, mas a grande maioria, estatística, é a Europa, é a Itália, e Estados Unidos, como um todo. Sempre o East é mais do que o West, né? E, Inglaterra também, e os brasileiros, sim, estavam lá também. Bastante. Maravilha. A gente encerrar nosso bate-papo aqui. Como é que é lidar com outra, nacionalidade, costume, jeito de negociar, e, principalmente, lidando com culturas extremamente abertas, em que, qual é a cor que você está, se você é mulher, o gênero, não importa, e outras culturas, exatamente o contrário, né? Em que predomina o gênero, predomina a cor. Como é lidar com isso? Porque você falou que vende para o mundo inteiro. Como isso afeta o seu modo de negociar? Então, eu fui aprendendo, né, na experiência, porque foram viagens, como eu falei, para a África, Sul da África, Dubai, onde eu encontrei a maior diversidade e dificuldade, né? Primeiro que você não entende a língua que eles estão falando, os costumes são diferentes, diferentes. Mas, como eu disse, eu sendo eu mesma, o meu, a minha espiritualidade, que é assim, com alegria demais, assim, agradecimento de estar naquela oportunidade, conhecendo aquelas pessoas tão diferentes, assim, muitas vezes, eles falavam para mim como me vestir, né? E lá tem, tem regras que estão nos hotéis, por exemplo, para você participar de uma feira, para você até andar no shopping, tem partes do seu corpo que você não pode mostrar, decotes, enfim, tem várias coisas culturais muito, muito diferenciadas, a temperatura, né? De 49, 60 graus dificultava, mas o seu, a sua essência como pessoa, para mim, como eu falei, você criando relacionamentos verdadeiramente leves, sem você pensar no que vai ter para vender, negociar, que você já tem uma série de coisas. Esses relacionamentos vão ficando, vão ficando, porque eles preferem pagar às vezes mais para você do que comprar com outra pessoa que não é tão agradável, que não vai ser sempre um prazer falar. Então, assim, eu quase nunca tive uma porta fechada, quando eu entro, quando eu vou visitar, as mulheres têm sempre as preferências, às vezes eu via vendedores sentados lá esperando e eu passava na frente, o dono me chamava, o que eu posso fazer? então, é ser verdadeiro, autêntico, falar a verdade, falar bem de tudo que a gente tem e dar valor, não ser uma pessoa negativa, isso tudo é um pacote para você ter sempre boas relações e fechar bons negócios. Legal. Maravilha. Ótimas dicas, né, Carlos? Amanda, aprendendo e aprendendo. Muito obrigado pela gentileza de conversar com a gente aqui, tá? Obrigada, Amanda. Eu que agradeço, foi um prazer, espero poder ter contribuído para quem nos escuta, para vocês, dividindo aí, né, nesse momento tão desafiador, que a gente tenha mesmo muita força e continuar todo dia sendo um pouquinho melhor. Natália, muito obrigado, tá? Eu agradeço também, Carlos, obrigada, Amanda, uma conversa muito boa. Legal. E você que ficou aqui até agora, muito obrigado. Se você quiser ser notificado de conteúdos como esse toda semana, em algum canto dessa tela tem um ícone para você se inscrever no nosso canal. Clique e se inscreva porque toda semana tem conteúdo novo. Se você estiver ouvindo pelo podcast, não deixe assinar no seu aplicativo favorito porque também toda semana tem podcast novo para ser publicado. No mais, um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais. Abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto